A reunião durou cerca de meia hora e foi para que a promotora tivesse acesso aos laudos técnicos dos brinquedos que passaram por manutenção. Para que ele cumpra esse papel, essa função social, ele precisa ter segurança, ele precisa dar segurança para as pessoas, para que não ocorra outros acidentes. Dos 20 brinquedos que foram consertados, 17 já tem os laudos técnicos. Caso os outros três não cheguem até as mãos da promotora, eles não vão funcionar na reabertura. O parque vai reabrir exclusivamente com aqueles brinquedos que tem o laudo conclusivo de segurança. A licitação para consertar os brinquedos foi feita há um ano e dois desses brinquedos não entraram na lista daqueles que receberam manutenção. São a Casa Fantasma e o Teleférico. Por isso mesmo, eles não estarão disponíveis para os visitantes do mutirama a partir deste sábado. O motivo disso é o alto custo da reforma. A Casa Fantasma teria que ser toda reconstruída, uma nova Casa Fantasma. E o teleférico, o próprio serviço de manutenção e as obras que eram necessárias, como por exemplo, a ação manual do teleférico em casos de falta de energia, é um dos exemplos. E hoje, por ter ficado parado muito tempo, tem que ser feita uma revisão completa nos cabos, em todo o teleférico. E assim, a manutenção desses brinquedos, um, a reconstrução, e o outro, a manutenção, ficaria muito caro. A reabertura do mutirama está marcada para este sábado a partir das 9 horas da manhã. E durante a primeira semana de inauguração, a entrada será de graça. Nós estamos preparando outras atrações para essa reabertura. Nós teremos a apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem, nós teremos contadores de história, que daqui vem da Secretaria de Educação, escola de circo. Nós teremos apresentações artísticas promovidas pela Secretaria de Cultura com artistas goianos. Ou seja, nós não teremos só os brinquedos. E hoje, nós teremos só os brinquedos.